Olá pessoal, boa tarde, eu sou o Pastor Joel Mota, tenho dois canais no YouTube, um chamado A Bíblia Aberta, onde a gente coloca pregações, estudos bíblicos, louvores, e tenho também um outro chamado TDGPD, Pastor Joel Mota, onde a gente coloca vídeos de aventuras como pescaria, detetorismo, voo de drone e tantas outras coisas aí que a gente gosta de fazer. E hoje eu vou fazer um vídeo diferente para vocês, mostrando os lugares onde a gente passa uma boa parte do nosso dia, no dia a dia, não só fazendo como esporte, como lazer, mas também aproveitando para servir também amigos, artistas que sempre estão aí confiando no trabalho da gente. Lembrando a todos que eu sou o Pastor da Assembleia de Deus, aqui na cidade de Caldas Novas, sou produtor musical e nas horas de folga a gente faz vídeos aí para os nossos canais. Então pessoal, aqui é a minha sala de gravação de áudio, estou com assistente hoje aqui, o meu neto Gael, e é onde eu estou, sempre ele está junto e não tem como a gente afastar ele, porque senão os gritos são grandes e atrapalha a filmagem. Então ali atrás tem a nossa sala de microfones, microfonação, aqui são meus monitores de áudio, são dois pares da Berg e um par da JBL. aqui são os nossos consoles, gravador multipista que a gente de vez em quando usa, compressores, equalizadores e tal, mini interface de áudio, aqui é um pré amplificador valvulado muito bom de minha fabricação, fui eu quem fabriquei, eu que fiz né, para quem não sabe eu também sou técnico em eletrônica, trabalhei muitos anos, hoje não trabalho mais, só para mim mesmo e alguns concertos para amigos quando a gente está com vontade de trabalhar. Aqui estão meus teclados, minha bateria DD-DT9 da Roland, uma bateria muito boa, alguns instrumentos que estão na parte daqui e outros que estão no outro estúdio de Goiânia que é da minha filha e uma parte guardada, agora eu vou sair e vou mostrar para vocês a minha sala de chroma key que fica aqui ao lado, como vocês estão vendo aí o meu assistente entrou primeiro que eu, então aqui pessoal é a minha sala de chroma key, fica aqui ao lado do estúdio de sombra de áudio, é uma sala pequena, como vocês estão vendo né, a sala do estúdio também não é grande, um dia a gente quem sabe não vai fazer uma sala maior, aqui ao lado anexo tem um banheiro, eu uso aqui um microfone de eletrito para captar o áudio, não uso câmera, eu uso celular, celular, põe o celular aqui no tripé, é um celular específico para isso e eu colho o áudio que sai pelo microfone, aqui tem uma luminária frontal, clarear o rosto né, e aqui são dois refletores, esses refletores eu coloquei papel vegetal na frente desse para matar mais um pouco a luminosidade, o chroma key eu uso o tripé de três metros de largura por dois metros de altura, como vocês estão vendo e tem um outro para estender o tamanho dele né, tem um aqui da mesma medida, é guardado aí as vezes quando eu vou fazer fora, um chroma key fora eu, eu armo os dois para dar um tamanho maior, eu tenho um outro tecido aqui de chroma key na cor esverdeada né, eu já fiz muitos vídeos com essa cor e ela dá para recortar bem, mas ultimamente eu tenho trabalhado mais com o azul, eu tenho gostado mais do azul, até porque ele reflete menos e na hora de fazer o recorte, lá no editor, no aplicativo fica bem melhor, fica bem mais fácil, então gente, aqui é a minha sala de chroma key, aqui quando eu vou fazer um pod, tem duas cadeiras aqui ó, para alguém que as vezes a gente convida para fazer um pod junto, e aqui tem um, um assento aqui para, quando a gente vai fazer o vídeo sozinho né, tem mais uma, duas lâmpadas aqui em cima, então é isso aí gente, essa é a minha sala de chroma key, é aqui que eu monto os chroma keys, tem alguns aí, muito poucos, que eu tenho colocado aí no canal, mas eu vou começar a fazer mais chroma keys para o canal, e o meu assistente já bagunçou aqui, a minha estação de solda hein, meu assistente não perde tempo gente, dá tchau pro pessoal meu filho, tchau, tchau pessoal, tchau, se inscreva no canal fala, do meu vovô, tchau, Legendas por TIAGO ANDERSON